Olá, sou a Maria João Ruela e daqui a pouco vou estar à conversa com a Irina Ribeiro. O incidente em 2003 no Iraque de que foi vítima Maria João Ruela na altura repórter de guerra. A história impressionante, o salvamento, a conversa que não vai querer perder. Ficamos à sua espera. Pura Vida. Às 23h no S+.